Foi oficialmente inaugurada a carreira de tiro localizada perto da freguesia de Castelãos no Conselho de Macedo de Cavaleiros, um espaço que ficou destruído na sequência de um incêndio em 2017 e que é utilizado para treino de tiro por parte da GNR, PSP e Azaim. O presidente do município Macedense realça a importância desta valência e justifica a demora da reestruturação. É uma boa sensação, estamos a falar de uma infraestrutura que é importante para o distrito, é uma infraestrutura que serve todas as forças de segurança, é uma carreira de treino e só assim nós podemos ter assegurado o treino e a capacidade das forças de segurança para defender os munícipes e para defender o território. Tanto tempo, isto tem sempre as suas formalidades, são situações administrativas, isto é um protocolo de cooperação entre o Ministério da Administração Interna e o próprio município. São projetos, são projetos que são analisados, têm que voltar a ser analisados e por vezes não cumprem estritamente as necessidades deste tipo de infraestrutura. A inauguração contou ainda com a presença de Isabel Ferreira, secretária de Estado da Valorização do Interior, e de Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, que não prestou declarações aos jornalistas. Durante o seu discurso, o Benjamim Rodrigues deixou saber ao ministro a vontade de mover a base de apoio logístico de Macedo de Cavaleiros, que serve para que bombeiros deslocalizados, em situação de incêndio ou de outra ocorrência, possam usufruir de um local para descansar e fazer as suas refeições. Isto porque, atualmente, esta unidade está a funcionar nas instalações do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros. O Autarca salienta que em breve poderá haver uma candidatura disponível para este serviço. Sim, sim. Houve depois uma confidência, que não é confidência porque são situações públicas, de aberturas de avisos ainda possíveis. Há situações de overbooking que não poderemos já concorrer, mas, de facto, isto será um processo a dar continuidade e, certamente, iremos ter a oportunidade de candidatar essa bala, porque a bala é uma infraestrutura que serve todo o território. Além da reabilitação do espaço exterior, foi ainda construída uma sala de manuseamento de armas e executada uma rede nova de abastecimento de água, um investimento de cerca de 98 mil euros suportado pelo Ministério da Administração Interna. Recordo que, até então, os militares tinham de se deslocar para fora do distrito para a prática de tiro.